Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Vamos lá. Eu fico muito emocionada de estar aqui, principalmente em Orlando, eu estava falando para a nossa amiga aqui, como eu estou super feliz de mudar de Tampa para cá. É uma cidade que me acolheu, uma alegria muito grande. Você vê tanta gente brasileira, moro tanto tempo fora, já são 17 anos, e parece que eu mudei para o Brasil em Orlando, estou gostando bastante. De ver tanto brasileiro, comida, comer farol, essas coisas. Eu nem chamo hoje uma palestra, porque na verdade é um estudo, eu vou dividir os meus aprendizados nesse estudo com vocês. E, principalmente, eu peço para que Deus me ilumine as minhas palavras, o meu coração, para que você receba, assim como eu, tudo aquilo que nós precisamos nessa noite para alimentar o nosso espírito. e eu adoro fazer temas que eu preciso aprender. Então, eu sou a primeira para realmente me colocar na situação de aprendiz, de realmente ter o interesse no assunto. Embora eu seja psicóloga, eu tive a prepotência de estudar a Joana de Anjos, que eu acho que é muito difícil. Estou tentando ainda compreender como um todo, mas foi muito interessante. Então, nós vamos falar sobre o auto-amor. Antes, eu gosto sempre de mostrar os livros que eu acabei pesquisando. E, obviamente, não li todos, mas são assuntos que foram se encaixando e aí a gente foi se expandindo, lendo um pouquinho mais e descobrindo. Então, primeiramente, assim, é um assunto muito interessante, mas eu vou começar primeiramente falando da centelha divina que nós temos em nós. Que Joana vai mostrar e vai nos dizer que é a nossa essência divina. O que é a nossa essência divina? A nossa essência divina é o amor de Deus em nós. Eu poderia dizer que seria o criador pulsando dentro de nós. A nossa essência de amor, o nosso lado, o nosso ser real, que é a nossa bondade, a nossa generosidade, a nossa piedade, a nossa benevolência, a nossa caridade. O ser essencial é o amor que vai se desenvolver, né? Que vai emergir, que vai transformar a nossa criatura. Então, ele existe dentro de nós. Eu queria fazer uma pausa aqui, porque eu tava ouvindo uma ópera, por coincidência, na hora que eu saí do banheiro. E aí eu pensei assim, uma pergunta, você sente Deus dentro de você? Interessante, né? A gente sempre fala disso e às vezes não para pra pensar realmente. Você sente Deus lá dentro de você? Então, esse seria o nosso ser essencial, a imagem e semelhança com Deus. Jamais seremos Deus, jamais seremos Deus. Mas é a parte que nos aproxima dele na mais pura semelhança. E quando nós falamos de auto amor, nós temos que entender essa essência que será transformada dentro de nós. Senão fica muito complicado. Joana é uma psicóloga espetacular e ela vai nos dizendo passo a passo para que a gente consiga compreender. Então, como eu disse, esse amor, ele é a essência de Deus, certo? Então, nós vamos ter, como eu falei, a solidariedade, a caridade, o auto amor. E aí, no livro dos espíritos, a gente até comenta que o espírito é, se quiser, diz uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E aí, como que a Joana nos explica? Como é que, quais são, para a gente compreender na linguagem humana, que eu acho que falta até para nós compreendermos, o que que compreende essa essência divina? Então, nós vamos ter a indulgência, a tolerância, a paciência, a harmonia, a caridade, o perdão, a fraternidade, a serenidade. Todas essas virtudes estão dentro de nós, esperando serem despertadas, né? Aguardando o nosso processo de evolução, como diria André Luiz, o nosso processo de lapidação do próprio espírito, né? Das nossas renúncias, do nosso sacrifício, da nossa disciplina rumo a Deus. Quando seremos um só, não sendo um só, mas a vontade do Pai, a nossa vontade é a vontade do Pai, a vontade do Pai é a nossa. Então, este é o processo. Nós temos potencialidades infinitas dentro do nosso espírito. Tudo certo até aqui? Não entendeu? Porém, nós sabemos que somos feitos e criados não com maldades, mas com ainda muita ignorância. Ainda fomos criados simples e ignorantes. Essa é a coisa mais maravilhosa do nosso Criador. E através do nosso livre-arbítrio, que Sócrates já dizia, Deus está também no nosso livre-arbítrio. Nós vamos trabalhar essas virtudes. Enquanto elas não chegam, Joana nos explica que é como se tivéssemos uma casca em volta desse nosso ser essencial, que chamamos de ego. Então, o ego é onde não colocamos em prática as essências divinas. É como se todos os sentimentos bons que eu mostrei para vocês, as virtudes, não fossem praticadas. E que, portanto, o ego seria a nossa parte, ainda em desenvolvimento, né? Ali, atuando na nossa mente, nos nossos sentimentos e, por consequência, nas nossas ações. Então, ela diz, o ego é a camada da ignorância, vê que ele não fala mal, que envolve o ser essencial, o nosso verdadeiro eu, que seria a nossa centelha divina. E ali ficam registradas todas as experiências equivocadas, nas quais não colocamos em prática o amor. Quando não colocamos em prática o amor, agimos através do ego, que por mais que seja transitório, ainda assim nos dá muita dor e muito sofrimento. E aí, ela dá mais um passo adiante para explicar o auto-amor. Porque não tem como nós falarmos de auto-amor se não reconhecermos tantas características importantes do nosso ego. A face mais evidente do nosso ego é onde serão registrados todas essas experiências. E esses sentimentos nos perturbam, porque ali vão estar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso desespero, a nossa ansiedade, as nossas mágoas. Todos esses sentimentos negativos representam a ausência do amor de Deus. Eu acho tão bonito porque em nenhum momento ela diz que é o mal. E ela vai colocando essas coisas de uma maneira muito tranquila, que é quando não aplicamos esse amor, agimos através do ego. E aí encarnados, nós adoramos nos iludir com problemas corriqueiros, com situações difíceis. Encontramos outras pessoas com egos, com problemas, deslocamos a nossa responsabilidade para o outro, nos vitimizamos, terceirizamos a nossa responsabilidade de evolução. E aí, essa foto, acho que é a melhor representação de Joana de Angeles para explicar esse processo. Se você vê no centro, em azul, a gente tem o ser essencial, o amor. E aí em vermelho você vai ver as faces evidentes do ego. Então, nós agimos com raiva, nós pensamos, nós ficamos muitas vezes, nós temos crueldade, a gente tem insegurança, a gente fica triste, a gente se desarmonia, angústia, melancolia, intolerância. Além de tudo, né? Aquele vazio, que eu ainda acredito que é a voz de Deus nos chamando, quando a gente sente aquele vazio, aquele amor represado, que a gente não sabe o que faz, que acho que só vai dar conta dividindo com a família. Então, a fogueira das ilusões, né? E é tão bonito que, na parábola das sementes, Jesus fala sobre as sementes que cairão por terra, em solos férteis, né? Não sei se vocês se lembram da parábola das sementes, algumas sementes vão florescer. É justamente esse processo onde a gente oscila entre viver, sentir e agir de acordo com a nossa essência divina, com o ser essencial, com o amor de Deus, ou sermos dominados pelo ego. E aí a gente encontra nossos irmãos que estão no mesmo processo, e esperamos que eles tenham reações e comportamentos como se já soubessem dominar esses impulsos. Temos a expectativa errada com relação aos outros e nos frustramos. E aí atuamos e perdemos uma energia enorme no nosso processo de evolução. E aí você fala assim, nossa, Bia, por que você está falando tudo isso com relação ao auto-amor? Então, justamente esse é o caminho. Por quê? Como nós somos seres inteligentes, possamos se dizer, do nível para este planeta encarnatório, para essa encarnação, dentro de nós, nós sabemos que ainda não carregamos virtudes por essência, virtudes que são fortes, alicerces, necessários à nossa evolução, ainda estamos em desenvolvimento. E como não gostamos do que vemos, porque sabemos que ainda somos, em muitos casos, egoístas, egoístas, vaidosos, orgulhosos, o que nós fazemos? Nós mascaramos esses sentimentos. E aí, esses sentimentos que são mascarados, Joana de Ângeles coloca muito bem, ela diz que são máscaras do ego. Sentimentos que são disfarçados de nós mesmos. Por exemplo, Freud, eu sou psicóloga, não atuante, mas trabalho com o comportamento de pessoas, Freud vai falar de um mecanismo de projeção, que você diz assim, ah, mas aquela pessoa é muito arrogante, e quem que tem arrogância? Eu? Óbvio. Tudo que a gente percebe de meio difícil no outro, muitas vezes está em nós mesmos. Por conhecermos tanto o nosso espírito e nossas limitações, fica muito fácil enxergar no outro. E aí, com medo de olharmos para o nosso lado mais escuro, mascaramos sentimentos. Por exemplo, nós espíritas, eu tinha até uma mulher muito iluminada, que eu tive a bênção de conhecer, ela dizia que os sentimentos mais mascarados, né, é onde a gente mais precisa olhar. É onde mais a gente precisa depurar. E nós, espíritas, temos, por exemplo, o perfeccionismo. Nós queremos ser espíritos de mais luz, e por ser, e por trabalharmos tão duro, muitas vezes, escondemos o nosso lado mais difícil, porque é difícil para nós mesmos enxergarmos que ainda não estamos lá. Muitas vezes, no NEP, no estudo de pesquisa do evangelho, que a gente faz de segunda e quinta, a gente fala, tudo bem, eu entendi, entendeu? Mas não está aplicando, óbvio. Mas a gente se coloca na posição de que, não, eu entendi, eu sei, não, eu entendi, eu sei. Então tá, mas entender e saber não é modificar. Então, o perfeccionismo, muitas vezes, chega na nossa vida, eu estou dando um exemplo aqui, com aquela função de nos mostrar que o ideal de ego que gostaríamos de ser ainda não somos. E isso gera um conflito, um desamor, uma angústia. Ou, quando nos vitimizamos diante das circunstâncias da vida, mesmo com todo o conhecimento espírita, eu não sei te falar quantas vezes eu me vitimismo, por mês. Em oração, então, sou eu e o coitadinho de mim que vem junto. Tem um coitadinho de mim? Não sou eu. Tem um coitadinho de mim que vem sempre junto comigo. Na hora das orações, por que isso aconteceu, por que que não é assim. Talvez não seja por que, mas uma miopia espiritual. Então, as pseudo-virtudes são mecanismos que buscamos disfarçar sentimentos que ainda não temos condição de aceitar e trabalhar. E é uma energia, como eu disse, muito grande, direcionada para o nada. Estamos ali patinando, patinando, patinando e patinando. E aí, criamos pseudo-luz, pseudo-amor, pseudo-aceitação. Uma vez eu estava num curso no Canadá, de business, e como era relacionado às pessoas de recursos humanos, nós fomos fazer um teste de preconceito. E tínhamos 80 alunos e ninguém tinha preconceito. E aí o psicólogo veio e mostrou que 96% da sala tinha preconceito. Então, são todas essas coisas que a gente evita tocar. E como espíritas, nossa maior luta é com nós mesmos. Vocês sabem disso. É olhar para si mesmo e compreender por que está sofrendo. Se está chorando, quanto de que você está chorando é o seu orgulho, é a sua vaidade, é a sua inabilidade de aceitar, que não controla o outro, que não controla a vida, que não é do jeito que a gente queria, por exemplo. Tudo bem até aqui? Voltarei na parábola das sementes. Jesus disse que há sementes que vão ser frutíferas, outras que cairão em solos, que não serão, não se desenvolverão. Não terão frutificação? Não serão frutificados. Por quê? Ainda não está na hora. E outros sentimentos serão ceifados do nosso coração. Por quê? A Joana de Angeles fala isso de uma maneira muito importante, muito clara. Eu vou ler para vocês. Ela diz assim, O ser essencial, que é a ser inteira divina em nós, que é a nossa natureza, real, é o amor, no entanto, no processo de despertamento. Ou seja, esse amor vai despertar-se. Da sua potencialidade divina, adquire expressões não legítimas, que passam a atormentá-lo, já que fazem parte do processo de negatividades que são o desamor e as máscaras do ego, expressando-se como o pseudo-amor. Ela usa o pseudo-amor. Por quê? Então, assim, o ser essencial é o amor, no entanto, no processo de despertar da sua total potencialidade. E, nesse meio tempo, nós vamos viver sentimentos do ego. A gente precisa aceitar que, ao mesmo tempo que estamos desenvolvendo virtudes, ainda assim, estamos vivendo sentimentos não tão bons. As coisas acontecem ao mesmo tempo e, aos poucos, é um processo gradativo que precisa também do nosso amor e da nossa paciência. não dá para queremos ser algo que ainda não somos. Obviamente, nós não vamos nem ser masoquistas e julgar a nós mesmos de uma maneira muito severa, mas, ao mesmo tempo, também não vamos nos acomodar ou jogar a carta do vitimismo, que também é um pseudo-sentimento do ego, e dizer Ah, eu ainda sou, estou aqui na escolinha, sou café com leite. Não, não. Todos nós temos responsabilidades, sabemos o que a gente precisa fazer e temos um compromisso com Deus. Quando decidimos que amamos a Deus, não podemos só dizer que amamos sem nos responsabilizar por esse amor. Essa foi uma frase muito forte que veio para mim hoje. A primeira delas foi você sente o amor de Deus. E a segunda é qual é a responsabilidade que nós temos quando nós dissemos que amamos a Deus. Como agimos e o que fazemos com sentimentos egoicos ou o lado nosso que ainda não se desenvolveu em relação ao amor que sentimos por Deus. Então, não há um outro caminho a não ser renunciar ao nosso ego. Ah, mas renunciar ao ego é muito difícil. Ainda estamos numa situação onde forçamos o amor muitas vezes. Fazemos a caridade como se pudéssemos barganhar com Deus. Olha, eu faço palestra, põe os pontos aí para mim. Olha, eu cuido dos pobres, eu estou fazendo algo. Humanizamos Deus como se pudéssemos negociar com Ele, como se tivéssemos condições de pagar a misericórdia de Deus e o amor que Ele tem por nós. Até na caridade podemos ser vaidosos. Então, a renúncia do ego começa com a humildade. A humildade e aceitação de que somos ainda ignorantes, que precisamos ter paciência com o nosso lado egóico, com o nosso lado mais escuro, aceitando que não somos perfeitos e nem vítimas e trabalharmos dia a dia, uma, um passo de cada vez. Eu acho muito linda essa frase de João. Muito bonita. Eu garanto para você que se você botar ela num post-it na sua casa e fazer uma reflexão, você vai encontrar muitas coisas. diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A chama, não sou esotérica, a chama que Deus tem dentro de nós, a abundância, o amor de Deus, a sua alegria. Quando Jesus passava, era só alegria. Repia. As pessoas cantavam, as pessoas estavam em harmonia, também, não era só curando, não era só lidando com sofrimentos, também tinha alegria. A alegria só daqueles que conhecem o amor. Hoje, como mulher encarnada, eu posso te dizer que eu sinto muitos, muitos irmãos, muitas irmãs perdidos. As pessoas confundem o amor com o egoísmo, com vaidade, com o egocentrismo. As redes sociais, todo mundo quer um like, todo mundo quer um aplauso, todo mundo quer um filtro, todo mundo quer ser amado. desesperadamente ser amado. As pessoas à nossa volta, tudo o que elas precisam é serem ouvidas. Eu estava numa reunião essa semana com o vice-presidente e eu disse assim pra ele, no fundo eu acho que você precisa de um abraço. E o olho dele encheu de lágrima e falou, eu acho que eu preciso mesmo. é um ambiente profissional. Mas as pessoas estão carregando o mundo nas costas. Elas acham que o auto-amor é quando elas vão na academia, compram um creme caro, pensam em ela, dizem que não tem nada a ver, que agora eu vou fazer o quê, meu bom senso, se jogam nos prazeres egóicos e não tem paz. Não tem paz. Eu fui assim. Não há paz. É um vazio. Enorme. Assustador. Quando Cristo nos diz, então, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre a si a sua cruz, o seu ego e siga-me. E Joana diz, foi exatamente ali que ele disse, renuncie o seu egoísmo, renuncie o seu egocentrismo e aprenda o verdadeiro amor. Então, quando tentamos entender o ser essencial, como vocês podem ver, eu sou muito boa designer, não é o meu forte design de slides. a maneira que eu achei mais simples de se demonstrar foi assim. Quando o ser essencial, que é a nossa centelha divina, o amor de Deus, não é praticado, o ego nosso, que ainda assim é transitório, toma conta. a partir do momento que escolhemos desenvolver a humildade, que acolhemos quem nós somos realmente, sem pseudo-luz, sem hipocrisia, sem pseudo-caridade, começamos a aumentar com a prática do amor verdadeiro, e assim o nosso ego vai cada vez mais diminuindo, a necessidade dos sentimentos vão se transformando. Novamente, a parábola das sementes do Cristo. Os solos vão ficando férteis em áreas que não eram antes. Mas pra isso, eu estava lendo no livro do Arilho, Arilho, nunca sei falar Arilho, nunca consigo falar esse nome. É muito estrangeiro. É muito estrangeiro. O Arilho vai dizer que existe um mecanismo muito simples que eu queria ensinar pra vocês, muito interessante. Primeira coisa é a percepção. Nós percebemos nesse processo de diminuir o nosso ego, de realmente começarmos a nos amar, era a percepção. e a percepção com humildade. Por exemplo, essa caridade é uma vaidade? Esse amparo é uma soberba? Você sabe ou eu sei oferecer ajuda? Sem aparecer superior? depois da percepção vem com ela a aceitação. O sentimento não é 100% puro. Ainda tem coisas a serem lapidadas. O reconhecimento das nossas limitações. Sem vitimismo, sem masoquismo, sem chicotes nas costas, mas também sem o coitadinho de mim. Um conhecimento profundo de que ainda há limitações. Percepção, aceitação. E depois disso vem a reflexão. É isso que acontece comigo. Uma vez eu tive a coragem de perguntar para uma pessoa você está com inveja? Eu acho que você está com inveja. Porque era uma dor. E a pessoa disse eu acho que sim. então tudo bem. Não tem problema. Vamos trabalhar. Vamos olhar e melhorar. A reflexão ela é importantíssima. Porque tira de nós o automatismo de sermos perfeitos. O medo de olhar o nosso lado que não se desenvolveu. Que infelizmente atrapalha o nosso verdadeiro amor. E assim depois da percepção da aceitação da reflexão vem a decisão. A decisão de que você quer melhorar aquele sentimento. Eu não sei quantas vezes eu disse a Jesus por favor pego esse sentimento transforme ele para mim porque eu não quero que chegue nessa pessoa. E era uma maravilha. Mudava na hora. até eu perceber que isso era o meu pseudo-elgo. Que eu precisava fazer mais um pouquinho de oração e pedir mais um pouquinho para melhorar aquele sentimento. A decisão é muito séria e a ação é ainda mais importante. Diante de um sentimento ruim ou de algo ainda camuflado existe uma pessoa determinada a fazer uma transformação. Francisco de Assis escrevia todos os dias o que ele precisava mudar o que ele não tinha feito de bom o suficiente no dia. Eu encontrei um amigo meu do Marcos que ele é monge e ele também passou essa técnica para nós. Nos dias à noite fazer uma lista do que a gente poderia ter feito de melhor. Reflexão desculpa percepção aceitação reflexão decisão e ação. e assim o ego vai se esvanecer e a alegria vai chegando e o verdadeiro amor também por você por você mesmo por nós mesmos. E Joana diz brilhantemente quando não amamos de verdade transferimos sombras. por que que ela diz isso? Porque é tudo pseudo sentimentos bons ainda não estão apurados precisam ser trabalhados transferimos a sombra nossa para os outros o outro é egoísta o outro é vaidoso o outro me feriu o outro precisa do meu perdão eu faço tudo de bom Deus tem que me abençoar agimos por um amor que ainda não é incondicional mas não podemos nos animar porque Deus habita em nós Deus tem esperança em nós quem nos criou nos criou para sermos prósperos é o meu mantra uma vez eu vi nunca mais esqueci quem nos criou nos criou para sermos prósperos habitando em mim é a minha chama que me guia e assim esse slide só faltou falar Bianca não desfocar-se de si mesmo às vezes no pseudo amor achamos que pensando no outro estamos fazendo a 100% da caridade no fundo dentro do nosso ignorância estamos fugindo do que precisamos rever o auto amor tem uma parte muito importante de reconhecimento dos nossos sentimentos Jesus nunca nos disse ame o próximo e esqueça você por completo mas ele também não disse que deveríamos ser egocêntricos egoístas e que nossas ações não tivessem ser compreendidas de uma maneira que não pudéssemos jamais machucar nossos amigos nossos irmãos não foi isso que ele disse eu vou pensar em mim agora eu mudei agora é assim quem quiser não é esse o equilíbrio então Bianca você vai falar ok o que que então se diz o que que é o auto amor o auto amor é o caminho reto o auto amor é quando agimos pensamos e sentimos de acordo com as leis divinas porque esse amor nos traz paz paz de espírito quando seguimos a Deus através de suas leis temos paz e assim conseguimos amar a nós mesmos e assim daí sim conseguimos amar o outro verdadeiramente o auto amor é respeitar o nosso corpo que foi um lugar sagrado o nosso espírito está aqui na terra para que possamos ter saúde física e mental para conseguir prosseguir nunca se ouve tanta doença mental no mundo conferências mundiais de recursos humanos que eu participo só se fala em saúde mental pessoas que são afastadas de emprego fábricas de produção inteira com déficit de pessoas sem trabalho por causa de alcoolismo tabagismo na pandemia tivemos muitas pessoas viciadas em pornografia ansiedade absurda ataque de pânico a desconexão muito grande o auto amor o auto amor vem da paz de buscar o caminho correto da saúde espiritual que só é encontrada através do autoconhecimento e o autoconhecimento é a jornada mais linda que a gente pode ter porque ele nos leva a lugares que jamais sequer imaginamos a verdade a nossa verdade a nossa libertação o auto amor é o processo da percepção da aceitação da reflexão da decisão e da ação diante daquilo que ainda não desenvolvemos como virtude se tivermos essa bússola teremos melhor consciência de nós mesmos saberemos que real sentimento estamos sentindo no peito quando não quando estamos angustiados e não sabemos o que estamos sentindo isso é Bianca ninguém me falou eu sempre acreditei nisso eu acho que a voz de Deus nos chamou é o amor que está represado no peito nós não fomos feitos para amar nossa família apenas diga-se lá muitas pessoas tem muita dificuldade de amar a família e eu respeito isso mas fomos feitos para transbordar para viver também alegria vivemos no mundo de ascriações e provas mas o amor ainda assim é o que nos fortalece é o que nos traz alegria se teremos momentos felizes será através do amor Jesus disse como a si mesmo eu tinha 16 anos e meu irmão estava sentado embaixo de uma árvore muito triste e ele disse assim para mim eu não entendo esse negócio de como a si mesmo o que eu vejo as pessoas serem egoístas as pessoas não pensarem umas nas outras e eu sofro por isso talvez ele tivesse um momento de vitimismo talvez ele tivesse um momento de dor o como a si mesmo é muito complexo porque exige muito autoconhecimento não adianta mascarar em nós que ainda temos pseudo virtudes mas ao mesmo tempo temos que acolher com humildade acolher com humildade que estamos trabalhando na nossa pseudo virtudes que algumas sementes floresceram que outras nem tanto mas que a gente está trabalhando quantas vezes você se olhou no espelho e disse eu estou com inveja quantas vezes a gente se olha no espelho e disse eu sou muito orgulhoso sem se deteriorar sem ser um algoz de si mesmo com equilíbrio com responsabilidade com vontade de melhorar é muito difícil mas não é impossível andar em equilíbrio exige muita concentração e é por isso que Cristo dizia pra gente orai e vigiai porque orai e vigiai porque vigiai os pensamentos implica que vamos prestar atenção nas nossas ações nos nossos sentimentos a oração vai nos trazer pra próximo do nosso ser essencial do amor de Deus um dia de cada vez um dia de cada vez muitos chamam a terra de hospitais outros chamam de escolas outros dizem que estamos nos curando outros dizem que nos estamos descobrindo mas todos dizem a mesma coisa devemos amar o próximo e só vamos amar o próximo quando amarmos a nós mesmos e só vamos amar a nós mesmos quando estivermos agindo pensando e sentindo de acordo com as leis de Deus só vamos ser possíveis amar a nós mesmos quando realmente pararmos tirarmos o nosso orgulho e reconhecer o nosso lado mais escuro acolher e trabalhar sem um auto amor ficamos incapacitados de enxergar o amor de Deus o amor de Deus não ecoa dentro de nós somos um papagaio repetindo tadinho do papagaio papagaio até conectado a Deus mas ficamos ocos somos fica difícil ouvir a voz de Deus e a minha segunda pergunta para você a primeira foi você sente Deus dentro de você e a segunda pergunta é e o amor de Deus ecoa dentro do seu coração você sente o amor de Deus ecoando e falando com você dentro do seu coração então o auto amor é buscar o melhor para si mesmo a cada momento em paz olha isso gente em paz com a sua consciência cumprindo a lei do amor quando buscamos a lei do amor ficamos em paz é mais fácil nos amamos e assim por fim eu gosto muito dessa frase da Joana que ela diz assim o auto amor é exercitar ações que sejam boas belas e que proporcionem o bem para todos o bem para todos nós próprios outras pessoas a natureza enfim para todo o universo em cumprimento a lei de amor como se você se conectasse com algo muito maior porque você está sendo regido pela lei do amor a partir do momento que nós abrimos ao amor por nós mesmos dessa forma todo o universo se abre para nós e poderemos exercitar verdadeiramente o amor a Deus e ao próximo não há como amar o próximo sem o auto amor não há como o amor de Deus ter ressonância nos nossos corações sem amar o próximo e muito menos a nós mesmos ame o próximo como a ti mesmo faça o bem para todos eu acho que nós poderíamos ficar horas e horas falando dos exemplos infindáveis de Jesus quando ele dizia que entre a consciência e a prática existe uma distância mas ela é muito curta com determinação com disciplina com estudo com autoconhecimento nós temos condições de atingir isso e por fim eu diria o seguinte o amor de Deus é inexplicável jamais teremos condições como humanos de mensurar o amor de Deus nem compreender a sua misericórdia nem muito menos a sua força a sensação de buscar esse amor de Deus que está dentro de nós é uma sensação maravilhosa e de muita alegria talvez jamais seremos completamente felizes aqui na terra mas poderemos fazer muitas pessoas felizes porque estaremos vivendo com as suas leis e oferecendo a paz que o mundo tanto precisa como eu te falei desse moço que eu encontrei esse senhor moço não já um senhor e eu disse eu acho que você precisa de um abraço ele disse eu acho que sim o mundo está assim esperando a gente mas que possamos amar com verdade que possamos não julgar nossos sentimentos não nos vitimizar e usar as leis temos consciência a percepção a aceitação a decisão a mudança a ação a cada passo a cada passo incessante e com a ajuda do amor de Jesus dos nossos mentores espirituais de tantos amigos que nos esperam felizes e torcem pelo nosso progresso sermos capazes de tudo de amar ainda mais eu queria agradecer do fundo do meu coração a oportunidade de ter esse estudo foi muito importante para mim e eu espero voltar aqui mais vezes para estudar com vocês muito obrigada a oportunidade de ter